Por mais que as pessoas critiquem, o que a gente está fazendo é que a gente tem certeza que temos um advogado fiel para advogar nossas causas. Então a letra diz assim Pra falar atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo, toma minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de sua destra, isso é fato consumado Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador Minha audiência ele já marcou Aleluia! Glória a Deus O nosso advogado, ele é fiel e eu quero ministrar essa palavra sobre o seu coração Você está passando por algum problema que talvez você não saiba resolver E a palavra do Senhor fala que nós temos que lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades Porque ele é aquele que cuida de nós Quando nós lançamos sobre Deus todas as nossas preocupações, tudo aquilo que nos incomoda O Senhor ele pega aquele problema pra ele, o problema passa a não ser mais nosso Irmã Maricélia, como que isso funciona na prática? Porque eu não consigo entender como fazer isso, já que a minha mente está voltada o tempo todo para os problemas que eu estou passando A minha vida está totalmente embaraçada, a minha vida perdeu a esperança, eu perdi o sentido das coisas Porque o problema que eu estou passando é tão grande que eu não consigo ver a saída pra nada Então eu vou dizer pra você como que isso funciona Isso funciona quando nós colocamos as nossas vidas nas mãos de Deus Quando nós fazemos um momento de confissão de culpa Quando nós se colocamos diante de Deus e colocamos todos os nossos problemas nas mãos dele Ele tem autoridade pra ele advogar os nossos problemas E aí o problema passa a não ser mais nosso, passa a ser do Senhor Em nome de Jesus Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha audiência ele já marcou Posso descansar no meu coração Minha audiência ele já marcou Garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo, pra sempre, fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Eu quero que você declare comigo Vamos lá 3, 2, 1 Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Declare que ele é o seu advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Glória a Deus Ele é o nosso advogado Por isso que eu tenho essa esperança Que mesmo em meio aos problemas Irmã Maricélia Você passa muito problema? Passo tantos problemas Mas sabe o que me encoraja A prosseguir adiante? É porque eu sei que Deus Ele tem guerreado as minhas guerras E aí ele não me deixa desistir Ele não me deixa recuar Porque ele tá o tempo todo Me sustentando Me dando forças Você que está nesse momento Assistindo esse trabalho Compartilha Compartilha pro maior número de pessoas Quem sabe você conhece alguém Que está passando por um momento de depressão Talvez uma pessoa que está Numa crise de ansiedade Talvez você compartilhando Esse vídeo Esse vídeo pode ser uma Uma ferramenta de cura Pode ser uma ferramenta terapêutica Pra essa pessoa Porque eu não sei se você sabia Mas as pessoas que tem problema de depressão Que passam problemas emocionais Porque perdeu alguém Porque tá Sei lá Numa frustração Elas não tem força pra sair de casa Elas por si próprias Não buscam ajuda Mas quando você compartilha Um vídeo Até ela Fica mais fácil Ela receber essa terapia Através de um vídeo Que você está postando pra ela Eu creio nisso Eu creio que Deus Ele pode usar sim Um vídeo pra curar pessoas Nós vamos cantar mais uma canção Inclusive a música Ela é uma Ferramenta muito indicada Pelos profissionais Os psicólogos Até os psiquiatras Os terapêuticos Eles orientam Eles falam que a música Como arte Ela é um instrumento de cura Olha como é que o nosso Deus Ele é maravilhoso Ele criou a música Exatamente pra isso Pra ser um instrumento de cura Pra nós